Fala aí galera, beleza? Hoje eu tô com mais um vídeo de GTA 5 aí pra vocês, galera. Hoje eu vou tá fazendo uma corrida aí que foi dedicada aí pra mim, que o meu parceiro Enzo aí fez, ó. Vamos dar uma corrida aí, Tony Espiral. Tô com meus parceiros aqui, ó. Massa-Fera 28. Dudu Gamer, que também tá na party. Upa, aí aí, pessoal. Eu também. Vamos que vamos, hein. Vamos lá começar essa corrida logo, mano. Nossa. Aê, se eu perder na minha própria corrida, se eu perder em último nessa corrida, é feio, mano. Eu vou te insulta. Chuvendo, velho. Chuvendo. Eu vou te insulta. Na chuva é fogo, mano. Bota a ponta aí, geral. Eu sei que eu vou perder, mas eu vou te insulta. Que esse fodinho, sei lá o que aí. Só eu fui de XF? Não, eu também sei. Ah, não. XF não. Eu fui de Osiris. Quem é uma puta de Osiris, velho? Eu. Tá saindo assim. Mano, olha. Mano, que da cara dura. Ah, para, mano. Ô, caramba. Corrida sua, Tony? Oi? Corrida sua? Os caras me atrapalhou, mano. Ah, para, mano. Ah, massa. Mano, o cara ali me travou no All Ride. O All Ride não é... É... Putz, mano. Essa corrida é fácil. Os caras estão atrás. Mano, eu vou pegar outro carro. Ô, por que não falou que tinha um carro em específico, velho? Eu fui com o carro. Ah, eu ia no final. É só colocar... Puta merda. Ah, passei também. Nossa, mas agora o meu carro não está subindo, velho. Três pessoas que passaram ali. Ah, explodiu. Essa corrida não é escrita aqui. O meu carro não está subindo, velho. É. Nossa, e agora para mim sair para fora, mano? Ah, mano. Que merda que eu estou fazendo, Renu, cara. Mano, minha coisa... Meu carro não está subindo nem a pau, velho. Pô, eu estou de sinto, cara. Aquele novo carro da DC eu passei. O meu está absurdo. Aê. Nem a pau, velho. Isso, assim. Isso, assim. O que é o carro da DC? Eu, eu estou de sinto aqui, mano. Calma, mas... É, eu estou de sinto aqui, velho. Não, eu tenho todos os carros, eu tenho lá. Ah, eu estou de sinto aqui, velho. Ah, porque o meu dos carros... Está destruído. Oh, meu Deus. Mano, meu carro não está querendo subir, velho, meu suto. Como assim? Sinceramente, não está querendo subir, velho. Ah, mano. Mano, pelo menos em último eu não posso ficar, não, mano. Ô, mano, eu vou ficar limpa nessa aqui. Eu peguei o carro errado. Eu só estou conseguindo acertar aqui, ó. Ah, não. Para, para. Geral já começa me empurrando. Mano, meu carro não sobe, não sobe. Mano, esse suta, esse suta é o melhor carro, cara. É um lixo. Não, ai, suta. Eu vim nem segundo de suta. Para. Para de suta. Porcaria. Vai, aperta start, vem configurações. Vai, cara. Ai, galera, o pessoal está tudo roubando, mano. Eles nem fez o... O low rider, mano. Os caras nem fez. O ladrão. Olha aqui, calma, deixa eu desistir de fazer isso aqui. Mano, eu perco em último, mas eu estou na honestidade aqui, mano. Estou roubando que nem os caras, não, filho. Ah, não. Eu vou perder. Eu vou... Eu não acredito que aconteça isso. Geral viu. Quem você viu aí, cara? O que aconteceu? Será que é uma desonra para o meu nome, mano? É uma desonra para perder em sétimo. Tenho que treinar mais. Ah, mano. Para, sétimo. Vai ficar sem, cara. Oxe, quem é aqui que falta ainda? Ah, um masco. É, o que? Caralho, eu vou fazer um só. É isso aí, galera. Se não é inscrito aí no canal, se inscreva aí. Se gostou do vídeo, vamos deixar aquele like lá para fortalecer o canal. O meu comando aí vai estar aí na descrição, galera. O canal dos meus amigos aí, dos meus parceiros aí também vai estar na descrição. Dá um acesso lá para eles. Ajuda eles lá, se inscreve lá. É isso aí, valeu e falou.